Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou professor e proctor pela Microsoft, certo? No vídeo de hoje, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre como criar uma conta no Gmail e como criar uma conta no Outlook, certo? Primeiro, a gente vai ver aqui no Google, a gente vai abrir o Google e vai digitar gmail.com, apertar a lenta. Logo após, vai ter aqui semelhante a essas escolhas também, ou aí a gente vai vir aqui em usar outra conta e aqui embaixo vai ter criar conta. A gente clica, a gente vai criar uma conta pra mim mesmo, ou seja, pra nós. Daí tem aqui, nome de usuário, eu vou colocar os meus dados mesmo. Nome de usuário vai ser... Já vou explicar tudo pra vocês. Ó, vamos lá. Quais são os passos pra gente criar na nossa conta? Primeiro, nome, você vai digitar o seu nome, seu sobrenome e nome de usuário vai ser o e-mail que você vai utilizar. Ou seja, o e-mail que você vai ter pra colocar tanto no seu Facebook, quanto no seu Skype, enfim. Vai ser o seu e-mail, basicamente. Daí aqui, ó, eu vou colocar um e-mail que eu quero que seja meu porque eu vou sempre lembrar. Eu vou colocar isso aqui, ó. E a senha, você define a senha. Uma coisa muito importante referente a senhas é que você não pode esquecer, principalmente a do seu e-mail. Sem eu vou colocar uma senha, aí fica a senha de sua preferência. Perfeito. E agora você vem aqui e clica em próximo. Vai carregar, tudo bonitinho. Olha, ele não tá permitindo eu colocar esse underline aqui, certo? Então, eu vou colocar só o Paulo Microlins. Próxima. Paulo Microlins já existe. Então, eu vou colocar o Paulo Microlins CP. Esse ainda não existia, certo? O número de telefone, que é uma coisa opcional, e isso aqui é muito importante. Caso você perca a senha o acesso ao seu e-mail, você pode colocar o e-mail de outra pessoa que você confie, certo? Pra essa pessoa ter como base o seu e-mail. Aí, caso você perca a senha do seu e-mail que você tá criando agora, você vai mandar esse código de recuperação de e-mail pra uma pessoa que você confia, certo? Aí, pode ser um amigo seu, um parente, enfim. Daí, eu vou colocar outro e-mail que eu tenho. Certo? E o dia que eu nasci, 27 do mês. 10. 2.000. Gênero. Masculino. E praça. Agora, vamos lá. Privacidades e termos, tudo bonitinho. Aí, você clica em concordo. Ele vai carregar, tudo bonitinho. Perfeito. Já tá finalizando. E assim, a gente acabou de, basicamente, a gente terminou de criar a nossa conta no e-mail. E aí E aí E aí E aí